Vamos à última parte da entrevista com o prefeito de Campos dos Goitacazes, Rafael Diniz, que fala sobre as demandas da cidade. Os desafios são grandes e a gente vai acompanhar agora. Veja só. Prefeito, concurso público. Muitas pessoas fizeram concurso da educação, não foram chamadas ainda essas pessoas. Há uma previsão de que essas pessoas sejam efetivadas. Como é que está essa questão de... Infelizmente, não há previsão. Por uma questão orçamentária, por uma questão financeira e também por uma questão legal. Quantas que eram maquiadas lá atrás, hoje estão sendo colocadas no devido lugar, de forma responsável, de forma transparente. Estamos a ponto de atingir o limite de 54% da lei de responsabilidade fiscal, o que nos impede também, obviamente. É um desejo meu, é uma vontade minha estar chamando os concursados, mas eu preciso de condição financeira e de legalidade para isso. Lembrar para as pessoas que assim que tivermos condições, estaremos mais que chamando as pessoas que tiverem com validade nos seus concursos e que a vaga for necessária para a máquina administrativa, estaremos também realizando o concurso. Mas eu não vou ficar aqui, como muitos fizeram lá atrás, ficar enganando ou prometendo sem condições de fazer. Prefeito, vamos falar de infraestrutura. Campos tem muitas comunidades com diversos problemas de infraestrutura que faltam serviços básicos, como saneamento, ruas asfaltadas, não tem nessas localidades, ruas também precárias, às vezes sem um asfalto, mas também muito esburacadas. Como que a Prefeitura vai trabalhar dentro dessas comunidades? Já há um trabalho sendo feito, porque a gente sabe que tem a questão orçamentária, que é muito difícil nesse momento. Existe aí uma linha tênue entre eficiência e cortes de gastos, né? Mas quando essas comunidades vão receber essa atenção da Prefeitura? Primeiro que toda a comunidade tem recebido a atenção especial da nossa gestão, da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, de todas as partes que realmente têm acesso direto às comunidades. É importante lembrar, e você mesmo colocou, que a gente tem que voltar sempre na questão financeira, que é a nossa dificuldade hoje. A gente quer fazer investimento, a gente quer proporcionar qualidade de vida, saneamento básico, obras para poder consertar as ruas, como você bem colocou, que estão esburacadas. O que a gente pensa é quando tiveram dinheiro de sobra e não fizeram, agora nós temos que consertar todos esses problemas. Com relação às obras paradas, são obras que nós estamos fazendo nas auditorias para conseguir verba para poder pagar essas pessoas e terminarmos as obras. O nosso compromisso é esse. Estamos, se Deus quiser, agora, no próximo, daqui a um ou dois meses, entregando um complexo de apartamentos que vai abraçar, pelo menos, 72 famílias que dependem hoje de aluguel social, uma obra que estava parada, que estão buscando recursos para poder finalizar essa obra também, como estamos fazendo em algumas outras. Mas lembrando a população, como você bem colocou, a dificuldade financeira nos impede de avançar mais. Mas mesmo com essa dificuldade, com criatividade, nós estamos avançando. Por exemplo, construímos, abrimos a primeira policlínica do servidor. Nunca existiu uma policlínica para o servidor, e mesmo com essa dificuldade financeira, abrimos a primeira policlínica do servidor, que já está recebendo o nosso servidor municipal, para poder ofertar uma saúde e qualidade para o servidor municipal. Em menos de uma semana, 3.500 agendamentos já foram feitos. Prefeito, nosso tempo já está terminando, passa muito rápido. Eu gostaria que o senhor aproveitasse agora o espaço para mandar um recado à população da cidade de Campos. Teremos aí quatro anos de governo pela frente. Agradeço a você, Saluteal, o SBT, por mais essa oportunidade. Dizer para a população que ela sempre pode ter a certeza que eu vou olhar no olho, jogar limpo, falar a verdade, ser transparente. Esse é o meu compromisso. Abrir as contas da Prefeitura, mostrar as ações que estamos realizando e dar oportunidade para que o cidadão possa participar dessa reconstrução. A transformação de Campos é uma tarefa de todos nós. Lembrar da extrema dificuldade financeira que estamos enfrentando. Estamos tocando a mesma máquina administrativa com nada mais, nada menos que metade do orçamento, mas com criatividade, redução de gastos, nós vamos avançar para poder reconstruir e transformar a nossa cidade. Ok, prefeito. Obrigado. O espaço vai estar sempre aberto para prestar esclarecimentos, informações importantes à população de Campos. Eu que agradeço. Está aí a nossa prestação de serviços à população de Campos Goitacazes. A gente questionando aí o prefeito, o novo prefeito da cidade, sobre ações que necessitam ser realizadas, discutindo as políticas do município. E você que mora no interior do Rio, fique ligado, porque vamos trazer mais prefeitos do interior no seu SBT Cidade. Cidade.